Música Dinheiro na conta, essa mina tá morta Tá muito ruim pro Satoru Gojo Mas ele é Fushikuru agora Eu laço com aquela família, acabou Já tenho até o plano arquitetado O diário até fica cansado Queria morrer, então subestimá-lo Estamos falando do nomeador A criança dos seis horas Me temem porque sabem do que eu posso Que traz o seu equilíbrio Só por nascer O infinito me avisou Eu posso ver Quem sou merda, passa sua bola Sabe se você quiser brigar, então só vem Nessa missa eu ia brigar a escola Nessa mina portadora, tu vai ser sem ninguém E garota, me escuta se você quiser viver Essa decisão é sua, então relaxa que eu me viro Só tem uma coisa que você precisa saber Na minha presença, você não correrá pelo Satoru Gojo é um cara arrogante A partir disso que eu faço, eu me apoto Eu vou esperar até que se canse Então retorna em 39 horas Sabe se eu sou o mau prestimento Pelas causas, eu seja um sorrateiro Aguardando o momento perfeito Satoru Gojo, eu perfuro em seu peito Hora de entrar em ação Diga quem que é você Energia com a espada cancelou Como assim seu poder é zero Vou que use tudo porque saiba eu vou Se eu meto eu vou matar você Um assassino de chamou Contra o portador do ser e de olhou É bom que saiba o récidão vai acabar Somente quando tiver a multa Não sei a batalha, cujo motivo não É virar só errar, é só pela emoção Sou fingir uma lenda Geraldo do início, a batalha surgirou Vou impedir Nascer sem nada de poder amaldiçoado Isso fez que dentro do meu corpo Cada sentido que eu tenha se torno muito mais aguçado Virei um mercenário perigoso Larguei de tudo pra entrar nessa vida Até mesmo abandonei minha filha Voltar um alvo a morte é garantido Satoru Gojo tá na defesa É que eu acusso a baquitura e volta o sapato Você é filha doce, mas isso não passa Não consegue ler os meus movimentos, né? Tem algo de errado com a draga, né? Me acertar e acabar É mesmo um olho pra trás Tô lembrando como se faz Gojo não é um problema mais A portadora tá morta Era o showzinho que você deu Por que eu tô aqui se perguntando? É porque Satoru morreu Sem se apanhar Se fosse chique, girl Eu teria te matado Minha missão cumprida Como eu voltei de novo A reversão está de lado Como se eu rasguei seu pescoço Você perdeu a batalha Quando o nome desceu Como assim eu perdi? Isso aqui só começou Sem ter razão Só começo Vejo o vermelho se ativar Vejo com o seu poder novo Mega o quebra só garota Que eu já sei lidar com os três No céu eu te peço perdão Mas não luto por vingança É só pereboçar O que é essa sensação? Calma, tá tudo controlado Você realmente é um monstro Mas ainda não é saio Rola na turma Seu tempo acabou Cervelha surte junto Formando o vazio rochão O vazio rochão Quem eu quero enganar O meu orgulho me matou Talvez pra me autoafirmar Mas vou ser o mais forte do mundo Alguma última palavra Nenhuma Não, na verdade Meu filho em três anos Será vendido Faça o que quiser A garota morreu Então por que eles estão rindo? Aça, se não te chamou Contra o portador Docei de olhou É bom que está com o resto E não vai acabar Somente quando se vê a moto Não segue a batalha Suja o motivo, não A vida é só errada É só pela emoção O fim de uma lenda Chegamos o início O papel é só girar O infiquito O que é o valor? O que é o valor? O valor?